Olá pessoal, hoje nós estamos com um tema super legal, trazendo a doutora Daniela. Você faz uso de lente de contato? Tem alguma dúvida ou restrição quanto ao uso? Então fique ligado, roda a vinheta. Então já estamos aqui com a doutora Daniela Basler, especialista em córnea, cirurgia refrativa e catarata e proprietária aqui da clínica 3B oftalmologia. Doutora, eu queria agradecer que prontamente nos atendeu e essa disponibilidade de estar aqui com a gente. Então vamos começar com esse assunto que eu acho que tem muita dúvida. Eu que agradeço a oportunidade de falar, tirar a dúvida das pessoas. É sempre uma honra, é muito bom e assim, estou sempre à disposição para o que precisar. Então vamos começar. Doutora, quais são as indicações ou as principais indicações quanto ao uso da lente de contato? A lente de contato tem diversas indicações. O que a gente mais usa no dia a dia é para o erro refracional, que é para corrigir o grau de miopia, hipermetropia e astigmatismo, que são os mais comuns. Também existe a lente de contato para corrigir a presbiopia, que é o grau de perto, quando o paciente tem mais de 40 anos e tem dificuldade de leitura. Também existe essa lente. Ela é menos usada, mas também existe. E existem lentes que são mais específicas para doenças do olho, para ceratocone, doença marginal pelúcida, para as hectasias da córnea. E existem lentes que também são específicas para olho seco. Existem diversas indicações. As relacionadas às doenças são menos comuns do que para a correção do grau. Olha só quanta informação, né? Então, doutora, fala para a gente quais são os tipos de lentes que nós temos hoje no nosso mercado. As lentes mais comuns de hoje são as gelatinosas, que são aquelas que são molinhas. Dentro das gelatinosas, existem as gelatinosas de uso anual, que têm duração de um ano, aproximadamente. As descartáveis de troca mensal, as descartáveis de troca quinzenal e as descartáveis de uso diário. Essas são as gelatinosas. E tem as rígidas. Dentro das rígidas, existem rígidas para uso em pacientes sem doença de córnea, especificamente, só para pacientes que têm alto grau, que geralmente a gente acaba usando a rígida. E existem rígidas que são específicas para as doenças da córnea, né? Que aí elas têm um desenho mais específico. E existe também a rígida escleral, que é uma lente rígida bem grande, para pacientes que têm hectasia de córnea já mais avançada. Dentro das lentes gelatinosas, que a gente tem diversos tipos de lentes gelatinosas, que são as mais usadas hoje em dia. A anual, hoje em dia, a gente usa menos, porque a transmissão de oxigênio dela é menor. Então, ela tem um pouco de restrição de uso em horário. Como, hoje em dia, o paciente gosta de usar a lente da hora que acorda até a hora de dormir, a gente acaba não usando muito. A gente dá preferência pelas descartáveis, que têm uma oxigenação bem maior. E aí, dentro das descartáveis, depende um pouco do que o paciente quer da lente, o que ele espera da lente e o quanto ele vai usar. Então, se é um paciente que quer usar todo dia a lente, eu quero trabalhar de lente, eu quero ir para a escola de lente, a gente opta pela de troca mensal ou troca quinzenal. Isso depende um pouco do fabricante, tá? Alguns fabricantes são de troca quinzenal, outros de troca mensal. A de uso diário, ela é muito boa para paciente que usa pouco a lente. Então, é aquele paciente que vai usar, ah, eu vou usar uma vez por semana, é só para eu sair. Ou, ah, vai usar num casamento, só em festa, que vai fazer pouco uso. Porque essas lentes que são de troca quinzenais ou mensais, elas têm a validade de 30 dias ou 15 dias a partir do momento que você abriu a caixinha dela. Não são, não é que você vai usar ela 30 vezes. Ah, eu uso uma vez por semana, ela vai durar 30 semanas. Não, ela vai durar 30 dias. Essa história de, ah, não, mas pode usar 60 dias. Não pode. Se der algum problema no olho, o fabricante vai falar, mas eu mandei você usar só 30. A partir do trigésimo dia, você aumenta o risco de infecção. Por isso que você tem o limite de uso. Então, essas de uso diário, a gente acaba prescrevendo para paciente que faz realmente pouco uso. Olha só, pessoal, quantas informações, né? E a doutora colocou para a gente, assim, de uma maneira bem ilustrativa e direta, essa questão de, olha, fique atento, né? Tem que se atentar ao período de uso, tem que se atentar à sua necessidade. Então, vale ressaltar realmente a necessidade de consultar um oftalmologista para que ele faça essa indicação, para que durante essa conversa, né, doutora? A doutora consiga entender a sua necessidade de uso, né? E, através disso, te direcionar para melhor lente de contato. Doutora, e quais são os cuidados aí que nós temos que ter com cada lente? Assim, independente da lente, o cuidado principal é a higiene. Porque, assim, a lente, ela é ótima. Até ela te dar um problema. O risco de infecção com a lente é maior do que com óculos, óbvio. Você está colocando um corpo estranho no seu olho, né? Então, obviamente, é um risco maior. Então, tem que ter muito cuidado com a higiene. Assim, a higiene das mãos. Então, antes de colocar, antes de tirar, tem que lavar bem as mãos, secar a lente. Não pode ter contato com água. Então, você tem que secar a mão. Você não pode manipular a lente com a mão molhada. Cuidado no ambiente que você vai fazer isso, né? Assim, ah, está na rua, vai no banheiro público. Não tem a higiene adequada para você manipular a lente, né? Então, assim, a higiene, a mão tem que estar sempre seca, o estojinho tem que estar sempre limpo, porque o líquido que a gente guarda a lente, ele é um pouquinho viscoso. Então, assim, com o passar do tempo, o estojo vai ficando sujinho. Tem que manter a higiene desse estojo. Tem que lavar o estojo. Mas, depois que lavou, tem que secar esse estojo. Não pode deixar ele molhado. Esse estojinho, a cada, no máximo, dois meses, ele tem que ser trocado. Isso você encontra... Desculpa interromper. E o líquido que fica no estojinho? O líquido você tem que trocar toda vez que usa a lente. Olha só. Assim, quem usa todo dia tem que trocar todo dia. Se é um paciente que, assim, ah, não, eu uso a cada cinco dias a lente, pelo menos a cada dois, três dias, você tem que trocar, mesmo não usando a lente. Tá, ok. Esse líquido, ele... E você nunca pode reaproveitar ele. Então, assim, ah, tirou a lente, sobrou um pouquinho. Quando eu for guardar, eu só completo. Não, nunca completar. Colocou a lente no olho, esvazia o estojo. Nunca completar. Doutora, e quanto à movimentação da lente? Ela fica ali paradinha? Ou ela tem uma ligeira movimentação? Isso vai depender um pouco da lente, tá? Dentro das lentes gelatinosas, a movimentação dela é muito pouquinha. Ela movimenta, mas é muito pouco. Mas, assim, o paciente percebe. Principalmente se for a lente tórica. A lente tórica é a lente que tem o astigmatismo. Às vezes o paciente pensa, ah, a lente tórica é dura. Não. A lente tórica é a que tem grau do astigmatismo. Ela pode ser tanto gelatinosa quanto rígida. A tórica, ela é a que o paciente mais percebe a movimentação. Por quê? Na lente tórica, ela tem uma posição correta para ficar no olho. Porque é o eixo do astigmatismo. Então, para ela manter essa posição correta, ela tem como se fosse um peso. Embaixo. Esse pezinho tem que ficar bem inferior, que a gente fala que é às seis horas. Então, se o olho está muito seco, o tempo está muito seco, o paciente pisca, a lente tende a movimentar mais. E esse chama prisma de lastro, na maioria dos fabricantes, isso. Esse prisma, ele pode movimentar e sair um pouquinho do lugar. Quando ele sai do lugar, a visão vai embaçar. Não é um embaçamento que vai impedir o paciente de fazer as coisas, tá? Mas o paciente percebe essa movimentação porque a visão embaça um pouco. E quando o olho está seco, a lente tende a movimentar mais e o paciente vai sentir mais isso. Ele vai perceber uma sensação maior de areia, né? Então, a gente tem que usar colírio lubrificante para melhorar isso. Então, se é paciente que trabalha em um lugar com ar-condicionado, ou fica com muito ventilador, ou tem o hábito de, ah, dirige muito de vidro aberto porque venta muito, a lente vai ressecar mais e vai movimentar mais. Mesmo com o olho bem lubrificado, ela tem uma ligeira movimentação. Até assim, ao olhar para cima, para baixo, de um lado para o outro, a lente gelatinosa, ela tem que ter essa ligeira movimentação. Mas, no geral, o paciente não percebe na visão, só no caso das tóricas, porque o prisma pode se movimentar um pouquinho. As rígidas, não. As rígidas, elas têm que se mexer. A lente rígida, a gente tem a sensação, é como se ela estivesse boiando na lágrima, né? Entre o olho e a lente, fica cheio de lágrima. E a lente rígida, ela tem que boiar na lágrima. E o que faz oxigenação da córnea na lente rígida é a passagem da lágrima atrás da lente. Então, ela tem que ter essa movimentação obrigatoriamente. Então, quem usa a lente rígida, sim, a lente, cada piscada, a lente vai se mexer. Às vezes, o paciente tem horror a lente rígida. Não, vai doer, não sei o que. Não é assim. Ela vai ter uma movimentação. Lógico que o paciente vai perceber, ele tem a sensibilidade. Mas isso é uma questão de costume. Com o passar do tempo de uso, o paciente já nem percebe mais a movimentação da lente. Geralmente, a lente rígida. Porque é a costuma. Mas, na rígida, ela tem que movimentar. Se ela não movimentar, ela está errada. O tamanho dela está errado. A lente rígida, diferente da gelatinosa, ela tem vários tamanhos. E esses tamanhos existem para se adequar à curvatura da sua córnea. Justamente para manter a movimentação sem sair do lugar. Entendeu? Então, assim, a lente rígida, eu brinco, às vezes, com os pacientes que é igual roupa. Que você vai experimentando até achar adequada. A lente rígida, diferente da gelatinosa, a gente tem caixa de prova. Então, a gente experimenta no paciente a lente. Ele vai até assim, para ele ter a sensação, entender. E a gente só faz o grau depois que adapta a lente. Depois que viu a lente de tamanho certo. Que a movimentação dela ficou boa, é que é feito o grau. Então, na rígida, a movimentação é extremamente necessária. Na gelatinosa, já não. E a gente só faz o grau. Bom, doutora, então eu trouxe algumas dúvidas para a senhora estar dando uma orientação para a gente. Quanto tempo eu devo usar a minha lente diariamente? Isso vai depender do modelo da lente. As lentes gelatinosas anuais, a gente algumas vezes restringe um pouquinho o uso, porque a oxigenação dela é mais baixa. Já as lentes descartáveis, como a transmissibilidade do oxigênio dela é maior, a gente pode usar, assim, o dia inteiro. Da hora que acorda, da hora que dorme. Porque o que acontece? O oxigênio da nossa córnea, ele vem do ar. Então, quando você põe a lente, você está tampando o oxigênio. Então, a grande questão do tempo de uso dessas lentes é o quanto passa de oxigênio pela lente. Então, geralmente, as descartáveis já têm um grau de oxigenação maior. E isso também depende do modelo, do fabricante. Isso existe um número que a gente tem que seguir para ver qual que tem melhor oxigenação, menor oxigenação. Então, assim, geralmente o paciente fala, ah, mas tal lente é muito mais barata. Provavelmente porque a oxigenação dela é menor. Porque quanto mais moderno é o material da lente, geralmente, tá? Maior é a oxigenação e mais cara ela é, porque ela tem uma tecnologia melhor. Entendeu? Isso é algo que difere muito o preço de lente descartável. Então, depende do material da lente, da oxigenação do material, depende do olho do paciente. Alguns pacientes podem ter alterações no olho que impeçam ele de usar a lente o dia inteiro. Um olho seco mais severo, o paciente nem consegue ficar com ela o dia inteiro. Então, são impedimentos do próprio paciente. Alteração nas células internas da córnea, quando o paciente já tem essa parte do olho com algum problema, alguma alteração, ele pode fazer um uso da lente, mas geralmente social. Não pode passar o dia inteiro de lente, porque você, por conta da oxigenação da córnea, né? E na lente rígida, geralmente pode passar o dia inteiro de lente, porque como a lágrima fica passando o tempo inteiro atrás da lente, você renova a oxigenação da córnea o tempo inteiro. Então, a rígida, no geral, tem menos problema. As rígidas, aquelas que são menorzinhas. A rígida escleral, que é a que pega a córnea toda, não. Porque não passa líquido atrás dela. Você, antes de colocar, ela é uma lente bem grande, né? Ela faz até como se fosse uma cubinha, assim. A gente tem que colocar líquido dentro dela. A gente usa soro fisiológico estéreo e coloca. E aquele líquido fica o tempo inteiro. Esses pacientes, algumas vezes, precisam tirar essa lente, trocar o soro. Tem que pegar um soro novo, porque tem que necessariamente ser estéreo. Colocar novamente. Então, as esclerais limitam um pouco o tempo de uso. Não pode usar o tempo inteiro. Mas as rígidas, que são mais comuns, as menorzinhas, essas pode colocar de manhã e tirar à noite. É a que menos dá problema com a oxigenação do olho. Fisiologicamente, para o nosso olho, a lente rígida é mais saudável do que a gelatinosa. É que, como ela é um pouco mais desconfortável, os pacientes dão preferência pela gelatinosa. Mas, para a fisiologia, para o funcionamento do nosso olho, a rígida é mais saudável. Uma outra dúvida é, eu posso tomar banho de lente de contato ou praticar algum esporte aquático? De jeito nenhum. Jamais. Porque, assim, a pior infecção que a gente pode ter no olho, pela lente de contato, é a cantameba. A cantameba é um protozoário de vida livre que vive na água. E ele tem entropismo pela lente. Então, ele tende a grudar na lente. Uma vez que tem na sua lente, passa para o olho. E é uma infecção muito grave, a cantameba. Assim, se tiver um diagnóstico tardio, então, é devastador, assim. É muito grave. Então, a gente orienta o paciente que contato com água de jeito nenhum. Ah, mas eu vou tomar banho de olho fechado. Você não vai tomar banho de olho fechado. Uma hora ou outra, você vai abrir e a água vai entrar no seu olho. Então, tirar a lente para tomar banho. Esporte aquático, nem pensar. O que eu oriento meus pacientes? Às vezes, eu tenho um paciente que é nadador e usa grau e precisa enxergar. Ou você vai fazer o óculos de natação com grau, porque isso já existe. Você manda fazer um óculos de natação com grau. Não é fácil de achar e nem é barato. Mas é uma solução. Ou usar aquela lente que é de uso diário. A descartável diária. Você vai colocar, vai usar e vai jogar ela no lixo. Acabou. Ah, mas eu nado todo dia. Vai trocar todo dia de lente. Ou vai fazer um óculos de natação com grau. Eu faço uso da lente de contato e eu posso usar o colírio com a lente de contato nos olhos? Depende do colírio. Alguns podem, outros não. Inclusive, a gente prescreve colírio lubrificante para o paciente usar com a lente. Mas também não é qualquer lubrificante que pode ser usado com a lente. Existem alguns que não podem. Isso a gente orienta o paciente. A gente prescreve um que possa ser usado com a lente. Então, o usuário de lente de contato tem que ter um lubrificante. Por conta de ar-condicionado, o tempo seco. Agora, geralmente, colírios que contêm medicamento não podem ser usados com a lente. Porque ele faz depósito na lente e a absorção da medicação é muito menor com a lente de contato. Então, se for colírio de medicamento, um antialérgico, um antibiótico, colírio para glaucoma, você tem que tirar a lente, pingar, esperar 20 minutos e pôr a lente de volta. E a questão dos pacientes que usam o soro fisiológico? Não pode de jeito nenhum. Porque o risco do soro é como o da água. Porque a cantamemba vive no soro também. Então, assim, por exemplo, existem pacientes que têm alergia ao líquido que a gente tem que guardar a lente. Porque, teoricamente, principalmente a lente gelatinosa, ela só pode, você só vai usar o líquido específico para a higiene da lente. Mas tem paciente que é alérgico ao líquido. Então, ele precisa, antes de pôr a lente, tirar o líquido que está ali na lente. Aí, ele pode usar o soro fisiológico. Só que tem que ser aqueles de uso único, que são geralmente de 10 ml. Porque ele é estéreo. Então, você vai abrir, usar e jogar no lixo. Não pode, ah, vou guardar na geladeira. Não. Esse uso é feito mesmo só para tirar, então, o líquido que fica na lente e colocar. Mas a gente só usa isso para pacientes que são alérgicos ao líquido, que não é comum. Porque o próprio líquido que a gente armazena a lente, ele tem algumas funções de manter a lubrificação da lente para você conseguir usar ela por mais tempo. Ele tem a função. A gente só usa nesses casos. E no caso da lente escleral, que a gente tem que preencher a lente com o soro. Mas tem que ser esse soro estéreo. Caso contrário, de jeito nenhum. Ah, não. Mas meu olho está seco, eu pingo o soro. Não. É colírio. Não é soro. Ó, fica a dica, hein, pessoal? E, doutora, vamos falar agora das lentes de contato coloridas. Que eu sei que muita gente gosta, quer dar uma corzinha ali. Qual é a maior restrição, assim, na sua opinião quanto ao uso delas? A grande indicação da lente colorida é estética. O paciente quer para mudar a cor do olho, enfim. Existem algumas lentes coloridas que não são para estética, que são pacientes que sofreram algum trauma no olho, perderam um pedaço da íris, né, que é o colorido do olho. Que aí você usa da própria cor do olho do paciente só para esteticamente formar a íris e até pela fotofobia ajuda. Ou pacientes que têm algum problema no olho, que fica aquele branco no lugar do pretinho, que é a catarata. E o paciente esteticamente se incomoda e, por algum motivo qualquer, ele não tem indicação cirúrgica, existe a lente só com o meio pretinho, para tampar aquele branco. Que não deixa de ser um motivo estético, também. Mas, assim, aí são indicações mais precisas. Mas, bom, 99% dos pacientes é só para mudar a cor do olho. Ela pode ser usada, sim, desde que respeitado o tempo de uso da lente. E, assim, tomar cuidado porque, geralmente, a lente colorida, a transmissão de oxigênio dela é um pouco menor, justamente pelo pigmento dela. Então, geralmente, são lentes que o paciente não pode pôr de manhã e tirar à noite, assim, fingir que a cor do olho dele mudou, né, todo dia, da hora que acorda, da hora que dorme. Aí ela não pode, não tem essa indicação. Mas, para um uso social, ah, vai sair, não tem problema algum, desde que mantenha-se os cuidados. O cuidado dela é exatamente o cuidado da gelatinosa com grau. E a colorida, ela também pode ter grau. Só que, geralmente, não tem grau de astigmatismo. Ou é miopia ou é hipermetropia. Ela não tem o grau do astigmatismo. São pouquíssimos fabricantes que vão ter o grau do astigmatismo na colorida. Doutora, e no caso de irritação nos olhos, como que fica o uso das lentes? Toda vez que o paciente tem irritação no olho, ele tem que ir no oftalmologista. Porque pode ser uma irritação de um tempo seco até coisas mais graves. E, no caso, assim, se o paciente vem com uma irritação no olho e está com uma conjuntivite, aquela lente, geralmente, tem que jogar fora. Durante o período da conjuntivite, não pode usar lente de jeito nenhum. Suspensa o uso da lente, porque você contamina a lente de contato. E algumas outras irritações, outras doenças, também impedem o uso da lente. Mas o olho irritou, tem que procurar o oftalmologista. Porque pode ser algo mais grave. Então, você gostou? Quer saber mais? Agora, a doutora Daniela vai passar pra gente onde ela atende, quais são os horários. Eu atendo na minha clínica, que é a 3B oftalmologia. Fica na rua Dr. José Temer, número 74. Eu atendo de segunda a sexta, das 7h40 da manhã até as 5h20 da tarde. E tem atendimento aos sábados com a doutora Ana Carolina, das 8h40 da manhã às 4h da tarde. O telefone da clínica é 3522-5109 ou 3522-5098. Pessoal, tivemos essa entrevista, assim, que eu acredito que tenha tirado bastante dúvida, né? E também trouxe muita orientação quanto ao uso. Eu acredito que conseguimos levar bastante informação pra vocês, tá bom? Então, gostou? Sabe de alguém que tem vontade, tem curiosidade ou que faz uso da lente? Curta, compartilhe. Nos ajude aí divulgando, tá bom? Eu fico por aqui. Agradeço novamente, doutora. E até a próxima. E aí Agradeço novamente, doutora. Audio gems. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí